Graça e paz, meu povo, Deus abençoe cada um nesse momento e vamos orar o Salmo 92, amém? Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã o Teu amor leal e de noite a Tua fidelidade. Ao som da lira de dez cordas e da cítara e da melodia da harpa, Tu me alegres, Senhor, com os Teus feitos, as obras das Tuas mãos. Levam-me a cantar de alegria como são grandes as Tuas obras, Senhor, como são profundos os Teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que, embora os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Em nome do Senhor, pois Tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os Teus inimigos, Senhor, os Teus inimigos perecerão, serão dispensos todos os malfeitores. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem. Derramaste sobre mim o óleo novo. Olhos contemplarão a derrota dos meus inimigos. Os meus ouvidos escutaram a debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios dos nossos deuses. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e perdejantes. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Glória a Deus.